E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Dessa vez voltamos com a promoção de novo, hein? A promoção da Play at Home. É, jogos grátis, hein? Dessa vez é um jogo grande, hein? Vamos lá? Que demais! Vamos abrir a página aqui, né? Na Play Store. Já na página da Play Store vamos subir a tela aqui. Roll o jogo, hein? Play Store? É, Playstation Store. Playstation é da Google. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Que burro! Já estamos aqui na página da Playstation, né? Da Playstation Store. Vamos lá embaixo, subir um pouquinho. Ó, aqui, hein? Cê é louco cachoeira. Play at Home. Qual o jogo? Horizon Zero Dawn. É, gratuito. Jogo grande, hein? Vamos comprar ele, né? Vamos adquirir, na verdade, né? Gratuito. Beleza. Jogo Complete Edition. Ó, show de bola, hein? Uhul! Ó, agora sim, hein? Agora sim. Vamos adicionar ele, hein? Horizon Zero Dawn. Complete Edition. Cê é o bichão mesmo, hein? Gratuito, hein? Jogo grande da Sony, hein? Da Playstation. Ó, aí sim, rapaziada, hein? Muito simples, fácil e rápido, hein? Custa nada. Rapidão o jogo que tá na sua conta, né? Já adicionei na minha biblioteca. Baixar na biblioteca. Vamos baixar pra ver. Aí sim, hein? Ó. A plataforma aqui é o PS4, amigão. Isso. Vou jogar pro Zoey, não, não. Tô? Ah. Eu só peço 4. Então já está aqui na plataforma, né? Beleza? Já tá na conta aqui, já tá na minha biblioteca. Jogo gratuito. Jogo grande, hein? Muito bacana, hein? Horizon Zero Dawn. É isso aí, pessoal. Se você gostou da dica aí, ó. Baixa, aproveita, hein? Aproveita quanto a tempo, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis da LAN. Fui! Tchau, briga!